Prece Espírita para Dormir em Paz Bem-vindo ao canal Oração para Dormir. Essa oração foi feita para ouvir dormindo. Essa noite trazemos uma prece espírita para dormir em paz. Ter uma noite tranquila e em paz é o desejo de muitas pessoas e necessária ao nosso bem-estar físico, mental e emocional. Deixe nos comentários os nomes das pessoas que precisam ser abençoadas para colocarmos em nossas orações diárias. Deixe um copo de água ao seu lado e tome após a oração ou ao acordar. Gosta do nosso conteúdo e quer receber nossas orações em WhatsApp ou Telegram? Verifique o primeiro comentário abaixo. Gratidão! Deus, onisciente e onipotente, que está em tudo e em todos, acalenta minha alma. Traz-me os fluidos necessários para o restabelecimento do meu espírito. Concede-me a bênção de estar sob vossa presença e proteção. Afasta de mim os maus espíritos, aqueles que precisam de ajuda espiritual. Amado Jesus Cristo, Abençoa-me, para que eu tenha uma noite tranquila e serena. Em vossos braços estarei amparado e protegido. Protege-me do terror noturno e da seta que assola o dia. Neste momento de silêncio e contemplação, Minha esperança se renova, No intuito de dias melhores. Solto todas as angústias do dia. Lutas e embates dentro de mim. Deixo tudo para trás. Permito-me ser feliz. Perdoa-me ser feliz. Domino o conflito. E supero o desatino. Se eu feri alguém ou deixei de compreender, Perdoa-me. Se pronunciei palavras vãs, perdoa-me. Se causei o mal sem intenção, perdoa-me. Quero sentir a paz do Espírito, como os anjos do Senhor. A alegria de viver sob vossa presença e misericórdia divina. Agradeço-lhes por vossa presença em minha vida, em meu lar e em minha família. Cuida de todos que aqui se encontram presentes. Acalenta os nossos corações. Envie os vossos emissários da luz em meu lar. Limpa os maus pensamentos e as atitudes negativas do meu ser. Relaxa o meu corpo físico e retira o estresse e as tensões do dia a dia. Concede-me a paz e o equilíbrio do Espírito. Que a insônia ou o terror noturno, que possam estar me atormentando, sejam retirados de mim. Afasta-me de todas as angústias, medos e aflições da minha vida. Em vosso nome, estarei protegido. Nesta noite, quero sentir a vossa presença e a dos seres de luz. Entrego-me a vossa bondade e caridade. Confio e sinto-me protegido. Agradeço-lhe pelas benesses concedidas em minha vida. Pela família, pelo trabalho e pelas lutas vencidas. Enfim, pela glória divina. Que os vossos anjos consoladores acampem nessa casa. Amparando a todos que precisam de ajuda. Pois assim, descansarei tranquilo. Rogo que repreenda todo o mal, toda seta contrária e todo pesadelo noturno. Pois sei que uma faísca do vosso amor afasta todo medo repentino. Que o vosso bálsamo de fé e esperança seja a chave dos nossos conflitos. Afasta de mim a ansiedade, a depressão e a angústia do meu espírito. Bondade infinita de Deus, toque os nossos corações com vossa luz. Ilumina aqueles que lhe rogam amor. Que todos os traumas sejam curados. Todas as chagas purificadas. E todo o mal destruído. Daí-me uma noite em paz e tranquila. Com os bons espíritos protetores. Peço vossas bênçãos. Livra-me das tentações, dos desastres e das aflições. Daí-me força para eu superar os medos e os vícios. Olhos para eu ver e corrigir. Retira da minha vida aqueles que não me querem o bem. Ampara os que clamam o vosso nome e que se esforçam para o fim de conhecê-lo. Rogo força para segui-lo e amá-lo. Para que eu possa ser o exemplo na minha casa. Toca o coração daqueles que nada sentem. Concede-nos vosso amor para que em nossos lares estabeleça-se a paz, a fraternidade e a alegria. Guia-nos, inspira-nos, Senhor. do Senhor, dai-nos a coragem. O ânimo para o trabalho. A sabedoria para discernir. E a compreensão para evoluir. Que nós sejamos o vosso exemplo de caridade, de amor e de fraternidade Que nós possamos iniciar o que ninguém começou Abençoa-nos, Senhor Nossos pais, mães, filhos, filhas, irmãos e irmãs Recaia sobre nós vossas bênçãos de amor Deus, onisciente e onipotente Que está em tudo e em todos Acalenta minha alma Traz-me os fluidos necessários para o restabelecimento do meu espírito Concede-me a bênção de estar sob vossa presença e proteção Afasta de mim os maus espíritos Aqueles que precisam de ajuda espiritual Tu és meu refúgio e minha fortaleza Livra-me das serpentes do mal Nenhum mal me sucederá E praga alguma permanecerá em meu lar Amado Jesus Cristo Abençoa-me Para que eu tenha uma noite tranquila e serena Em vossos braços Estarei amparado e protegido Protege-me do terror noturno E da seta que assolo o dia Neste momento de silêncio e contemplação Minha esperança se renova No intuito de dias melhores Solto todas as angústias do dia Lutas e embates dentro de mim Deixo tudo para trás Permito-me ser feliz Perdoa o inimigo Domino o conflito E supero o desatino Se eu feri alguém Ou deixei de compreender Perdoa-me Se pronunciei palavras vãs Perdoa-me Se causei o mal Sem intenção Perdoa-me Quero sentir a paz do Espírito Como os anjos do Senhor A alegria de viver Sob vossa presença E misericórdia divina Agradeço-lhes Por vossa presença Em minha vida Em meu lar E em minha família Cuida de todos Que aqui se encontram presentes Acalenta os nossos corações Envia os vossos emissários da luz Em meu lar Limpa Limpa Os maus pensamentos E as atitudes negativas Do meu ser Relaxa o meu corpo físico E retira o estresse E as tensões do dia a dia Concede-me Concede-me De todas as angústias De todas as angústias Medos E aflições E aflições do dia a dia A vossa bondade E caridade Confio E sinto-me Protegido Agradeço-lhe Pelas benesses Concedidas Em minha vida Pela família Pelo trabalho E pelas lutas vencidas Enfim Pela glória divina Que os vossos anjos consoladores Acampem nessa casa Amparando a todos Que precisam de ajuda Pois assim Descansarei tranquilo Rogo Que repreenda todo o mal Toda seta contrária E todo o pesadelo noturno Pois sei Que uma faísca do vosso amor Afasta todo o medo repentino Que o vosso bálsamo de fé E esperança Seja a chave dos nossos conflitos Afasta de mim A ansiedade A ansiedade A depressão E a angústia Do meu espírito Bondade infinita Bondade infinita de Deus Toca os nossos corações Com vossa luz Ilumina aqueles Que lhe rogam amor Que todos os traumas Sejam curados Todas as chagas Todas as chagas purificadas E todo o mal E todo o mal Destruído Dá-me uma noite em paz E tranquila Com os bons espíritos Com os bons espíritos protetores Peço vossas bênçãos Livra-me Livra-me Das tentações Dos desastres E das aflições Dá-me força Para eu superar os medos E os vícios Olhos para eu ver E corrigir Retira da minha vida Aqueles que não me querem o bem Ampara Os que clamam O vosso nome E que se esforçam Para o fim de conhecê-lo Rogo força Para segui-lo E amá-lo Para que eu possa ser o exemplo Na minha casa Toca O coração daqueles Que nada sentem Concede-nos Vosso amor Para que em nossos lares Estabeleça-se A paz A fraternidade E a alegria Guia-nos Inspira-nos Senhor Dá-nos a coragem O ânimo Para o trabalho A sabedoria Para discernir E a compreensão Para evoluir Que nós sejamos O vosso exemplo De caridade De amor E de fraternidade Que nós possamos Iniciar O que ninguém começou Abençoa-nos Senhor Nossos pais Mães Filhos Filhas Irmãos Irmãs Recaia sobre nós Vossas bênçãos De amor Deus Onisciente E onipotente Que está em tudo E em todos Acalenta Minha alma Traz-me Os fluidos Necessários Para o restabelecimento Do meu espírito Concede-me A bênção De estar Sob vossa presença E proteção Afasta de mim Os maus espíritos Aqueles que precisam De ajuda espiritual Tu és meu refúgio E minha fortaleza Livra-me Das serpentes Do mal Nenhum mal Me sucederá E praga alguma Permanecerá Em meu lar Amado Jesus Cristo Abençoa-me Para que eu tenha Uma noite Tranquila E serena Em vossos braços Estarei amparado E protegido Protege-me Do terror noturno E da seta Que assola o dia Neste momento De silêncio E contemplação Minha esperança Se renova No intuito De dias melhores Solto todas As angústias Do dia Lutas E embates Dentro De mim Deixo tudo Para trás Permito-me Ser feliz Perdoa o inimigo Domino O conflito E supero O desatino Se eu feri Alguém Ou deixei De compreender Perdoa-me Se pronunciei Palavras vãs Perdoa-me Se causei Um mal Sem intenção Perdoa-me Quero sentir A paz Do espírito Como os anjos Do senhor A alegria De viver Sob vossa Presença E misericórdia Divina Agradeço-lhes Por vossa Presença Em minha vida Em meu lar E em minha família Cuida de todos Que aqui se encontram Presentes Acalenta Os nossos corações Envie os vossos Emissários da luz Em meu lar Limpa Os maus Pensamentos E as atitudes Negativas Do meu ser Relaxa O meu corpo Físico E retira O estresse E as tensões Do dia A dia Concede-me A paz E o equilíbrio Do espírito Que a insônia Ou o terror Noturno Que possam Estar me Atormentando Sejam Retirados De mim Afasta-me De todas As angústias Medos E aflições Da minha vida Em vosso nome Estarei Protegido Nesta noite Quero sentir A vossa Presença E a dos seres De luz Entrego-me A vossa Bondade E caridade Confio E sinto-me Protegido Agradeço-lhe Pelas Benesses Concedidas Em minha Vida Pela Família Pelo Trabalho E pelas Lutas Vencidas Enfim Pela Glória Divina Que os Vossos Anjos Consoladores Acampem Nessa Casa Amparando A todos Que precisam De ajuda Pois assim Descansarei Tranquilo Rogo Que repreenda Todo o mal Toda seta Contrária E todo Pesadelo Noturno Pois sei Que uma Faísca Do vosso Amor Afasta Todo o Medo Repentino Que o Vosso Bálsamo De fé E esperança Seja A chave Dos nossos Conflitos Afasta De mim A ansiedade A depressão E angústia Do meu Espírito Bondade Infinita De Deus Toca Os nossos Corações Com Vossa Luz Ilumina Aqueles Que Lhe rogam Amor Que todos Os traumas Sejam Curados Todas As chagas Purificadas E todo Mal Destruído Dá-me Uma noite Em paz E tranquila Com os bons Espíritos Protetores Peço Vossas Bênçãos Livra-me Das tentações Das tentações Dos desastres Dos desastres E das aflições Dá-me força Para eu superar os medos E os vícios Olhos para eu ver E corrigir Retira Retira da minha vida Aqueles que não me querem o bem Ampara Os que clamam o vosso nome E que se esforçam Para o fim Para o fim de conhecê-lo Rogo força Para segui-lo E amá-lo Para que eu possa ser o exemplo Na minha casa Toca O coração daqueles Que nada sentem Concede-nos Vosso amor Para que em nossos lares Estabeleça-se A paz A fraternidade E a alegria Guia-nos Inspira-nos Senhor Dai-nos a coragem O ânimo Para o trabalho A sabedoria Para discernir E a compreensão Para evoluir Que nós sejamos O vosso exemplo De caridade De amor E de fraternidade Que nós possamos Iniciar O que ninguém começou Abençoa-nos Abençoa-nos Senhor Nossos pais Mães Filhos Filhas Irmãos Irmãs Recaia sobre nós Vossas bênçãos De amor Deus Onisciente E onipotente Que está em tudo E em todos Acalenta Minha alma Traz-me Os fluidos Necessários Para o restabelecimento Do meu espírito Concede-me A bênção De estar Sob vossa presença E proteção Afasta de mim Os maus espíritos Aqueles que precisam De ajuda espiritual Tu és meu refúgio E minha fortaleza Livra-me Das serpentes Do mal Nenhum mal Me sucederá E praga alguma Permanecerá Em meu lar Amado Jesus Cristo Abençoa-me Para que eu tenha uma noite tranquila E serena Em vossos braços Estarei amparado E protegido Protege-me Do terror noturno E da seta Que assolo o dia Neste momento De silêncio E contemplação Minha esperança Se renova No intuito De dias melhores Solto todas As angústias Do dia Lutas E embates Dentro de mim Deixo tudo Para trás Permito-me Ser feliz Perdoa o inimigo Domino o conflito E supero O desatino Se eu feri alguém Ou deixei de compreender Perdoa-me Se pronunciei Palavras vãs Perdoa-me Se causei o mal Sem intenção Perdoa-me Perdoa-me Quero sentir A paz do Espírito Como os anjos Do Senhor A alegria De viver Sob vossa presença E misericórdia divina Agradeço-lhes Por vossa presença Em minha vida Em meu lar E em minha família Cuida de todos Que aqui se encontram Presentes Acalenta Acalenta Os nossos corações Envia os vossos emissários Da luz Em meu lar Limpa Os maus pensamentos E as atitudes negativas Do meu ser Relaxa Relaxa O meu corpo físico E retira O estresse E as tensões Do dia a dia Concede-me A paz E o equilíbrio Do espírito Que a insônia Ou o terror noturno Que possam estar Me atormentando Sejam retirados De mim Afasta-me De todas As angústias Medos E aflições Da minha vida Em vosso nome Estarei protegido Nesta noite Quero sentir A vossa presença E a dos seres De luz Entrego-me A vossa bondade E caridade Confio E sinto-me Protegido Agradeço-lhe Pelas benesses Concedidas Em minha vida Pela família Pelo trabalho E pelas lutas Vencidas Enfim Pela glória divina Que os vossos Anjos consoladores Acampem Nesta casa Amparando A todos Que precisam De ajuda Pois assim Descansarei Tranquilo O que eu Que repreenda Que repreenda Todo o mal Toda seta Contrária E todo Pesadelo Noturno Ois Sei Que uma faísca Do vosso amor Afasta Todo o medo Repentino Que o vosso bálsamo Amo de fé E esperança Seja a chave Dos nossos conflitos Afasta Afasta de mim A ansiedade A depressão E a angústia Do meu espírito Bondade infinita De Deus Toca os nossos corações Com vossa luz Ilumina aqueles Que lhe rogam amor Que todos os traumas Sejam curados Todas as chagas Purificadas E todo o mal Destruído Dá-me uma noite Em paz E tranquila Com os bons espíritos Protetores Peço Vossas bênçãos Livra-me Das tentações Dos desastres E das aflições Dá-me força Para eu superar Para eu superar Os medos E os vícios Olhos para eu ver E corrigir Retira da minha vida Aqueles que não me querem O bem Ampara Ampara Os que clamam O vosso nome E que se esforçam Para o fim De conhecê-lo Rogo força Para segui-lo E amá-lo Para que eu possa ser o exemplo Na minha casa Toca Toca O coração Daqueles Que nada sentem Concede-nos Vosso amor Para que em nossos lares Estabeleça-se A paz A fraternidade E a alegria Guia-nos Inspira-nos Senhor Dá-nos a coragem O ânimo Para o trabalho A sabedoria Para discernir E a compreensão Para evoluir Que nós sejamos O vosso exemplo De caridade De amor E de fraternidade Que nós possamos Iniciar O que ninguém começou Abençoa-nos Senhor Nossos pais Mães Filhos Filhas Irmãos Irmãs Recaia sobre nós Vossas bênçãos De amor Deus Onisciente E onipotente Que está em tudo E em todos Acalenta Minha alma Traz-me Os fluidos Necessários Para o restabelecimento Do meu espírito Concede-me A bênção De estar Sob vossa presença E proteção Afasta de mim Os maus espíritos Aqueles que precisam De ajuda espiritual Tu és meu refúgio E minha fortaleza Livra-me Das serpentes Do mal Nenhum mal Me sucederá E praga alguma Permanecerá Em meu lar Amado Jesus Cristo Abençoa-me Para que eu tenha uma noite tranquila E serena Em vossos braços Estarei amparado E protegido Protege-me Do terror noturno E da seta Que assolo o dia Neste momento De silêncio E contemplação Minha esperança Se renova No intuito De dias melhores Solto todas As angústias Do dia Lutas E embates Dentro De mim Deixo tudo Para trás Permito-me Ser feliz Perdoa o inimigo Domino O conflito E supero O desatino Se eu feri alguém Ou deixei de compreender Perdoa-me Se pronunciei Palavras vãs Perdoa-me Se causei o mal Sem intenção Perdoa-me Perdoa-me Quero sentir a paz do Espírito Como os anjos do Senhor A alegria de viver Sob vossa presença E misericórdia divina Agradeço-lhes Agradeço-lhes Por vossa presença Em minha vida Em meu lar E em minha família Cuida de todos Que aqui se encontram Acalenta Os nossos corações Envie os vossos Emissários da luz Em meu lar Limpa Os maus pensamentos E as atitudes negativas E as atitudes negativas Do meu ser Relaxa o meu corpo físico E retira E retira O estresse E as tensões Do dia a dia Concede-me A paz E o equilíbrio Do espírito Que a insônia Ou o terror noturno Que possam estar me atormentando Sejam retirados de mim Afasta-me De todas as angústias Medos E aflições Da minha vida Em vosso nome Estarei protegido Nesta noite Quero sentir A vossa presença E a dos seres De luz Entrego-me A vossa bondade E caridade Confio E sinto-me Protegido Agradeço-lhe Pelas benesses Concedidas Em minha vida Pela família Pelo trabalho E pelas lutas Vencidas Enfim Pela glória divina Que os vossos anjos Consoladores Acampem Nessa casa Amparando a todos Que precisam De ajuda Pois assim Descansarei Tranquilo E o que eu Que repreenda Que repreenda Todo o mal Toda seta Contrária E todo o pesadelo Noturno Pois sei Que uma faísca Do vosso amor Afasta todo o medo Repentino Que o vosso bálsamo de fé E esperança Seja a chave Dos nossos conflitos Afasta de mim A ansiedade A depressão E a angústia Do meu espírito Bondade infinita De Deus Toca os nossos corações Com vossa luz Ilumina aqueles Que lhe rogam amor Que todos os traumas Sejam curados Todas as chagas Purificadas E todo o mal Destruído Dá-me uma noite Em paz E tranquila Com os bons espíritos Protetores Peço Vossas bênçãos Livra-me Das tentações Dos desastres E das aflições Dá-me força Para eu superar os medos E os vícios Olhos Olhos para eu ver E corrigir Retira da minha vida Aqueles que não me querem O bem Ampara Os que clamam O vosso nome E que se esforçam Para o fim De conhecê-lo Rogo força Para segui-lo E amá-lo Para que eu possa ser o exemplo Na minha casa Toca O coração Daqueles Que nada sentem Concede-nos Vosso amor Para que em nossos lares Estabeleça-se A paz A fraternidade E a alegria Guia-nos Inspira-nos Senhor Dá-nos a coragem O ânimo Para o trabalho A sabedoria Para discernir E a compreensão Para evoluir Que nós sejamos O vosso exemplo De caridade De amor E de fraternidade Que nós possamos Iniciar O que ninguém começou Abençoa-nos Senhor Nossos pais Mães Filhos Filhas Irmãos Irmãs Recaia sobre nós Vossas bênçãos De amor Deus Onisciente E onipotente Que está em tudo E em todos Acalenta Minha alma Traz-me Os fluidos Necessários Para o restabelecimento Do meu espírito Concede-me A bênção De estar Sob vossa presença E proteção Afasta de mim Os maus espíritos Aqueles que precisam De ajuda Espiritual Tu és Meu refúgio E minha Fortaleza Livra-me Das serpentes Do mal Nenhum mal Me sucederá E praga alguma Permanecerá Em meu lar Amado Jesus Cristo Abençoa-me Para que eu tenha Uma noite tranquila E serena Em vossos braços Estarei amparado E protegido Protege-me Do terror Noturno E da seta Que assolo O dia Neste momento De silêncio E contemplação Minha esperança Se renova No intuito De dias melhores Solto todas As angústias Do dia Lutas E embates Dentro De mim Deixo tudo Para trás Permito-me Ser feliz Perdoa o inimigo Domino O conflito E supero O desatino Se eu feri Alguém Ou deixei De compreender Perdoa-me Se pronunciei Palavras vãs Perdoa-me Se causei O mal Sem intenção Perdoa-me Perdoa-me Quero sentir A paz Do espírito Como os anjos Do Senhor A alegria De viver Sob vossa presença E misericórdia divina Agradeço-lhes Agradeço-lhes Por vossa presença Em minha vida Em meu lar E em minha família Cuida Cuida de todos Que aqui se encontram Presentes Acalenta Os nossos Corações Envia os vossos Emissários da luz Em meu lar Limpa Os maus pensamentos E as atitudes Negativas Do meu ser Relaxa o meu corpo físico E retira O estresse E as tensões Do dia a dia Concede-me A paz E o equilíbrio Do espírito Que a insônia Ou o terror Noturno Que possam Estar me Atormentando Sejam Retirados De mim Afasta-me De todas As angústias Medos E aflições Da minha vida Em vosso nome Estarei Protegido Nesta noite Quero sentir A vossa presença E a dos seres De luz Entrego-me A vossa Bondade E caridade Confio E sinto-me Protegido Agradeço-lhe Pelas benesses Concedidas Em minha vida Pela família Pelo trabalho E pelas lutas Vencidas Enfim Pela glória Divina Que os vossos Anjos Consoladores Acampem Nessa casa Amparando A todos Que precisam De ajuda Pois assim Descansarei Tranquilo Rogo Que repreenda Todo o mal Toda seta Contrária E todo Pesadelo Noturno Pois sei Que uma faísca Do vosso amor Afasta Todo o medo Repentino Que o vosso Bálsamo De fé E esperança Seja a chave Dos nossos Conflitos Afasta De mim A ansiedade A depressão E a angústia Do meu espírito Bondade Infinita De Deus Toca Os nossos Corações Com Vossa Luz Ilumina Aqueles Que lhe rogam Amor Que todos Os traumas Sejam Curados Todas As chagas Purificadas E todo O mal Destruído Dá-me Uma noite Em paz E tranquila Com os bons Espíritos Protetores Peço Vossas Bênçãos Livra-me Das tentações Dos desastres E das aflições E das aflições Dá-me Força Para eu Superar Os medos E os vícios Olhos Para eu Ver E corrigir Retira Da minha Vida Aqueles Que não Me querem O bem Ampara Os que Clamam O vosso Nome E que se Esforçam Para o fim De conhecê-lo Rogo Força Para segui-lo E amá-lo Para que eu Possa ser o Exemplo Na minha Casa Toca O coração Daqueles Que nada Sentem Concede-nos Vosso Amor Para que em Nossos Lares Estabeleça-se A paz A fraternidade E a alegria Guia-nos Inspira-nos Senhor Dá-nos A coragem O ânimo Para o trabalho A sabedoria Para discernir E a compreensão Para evoluir Que nós Sejamos O vosso Exemplo De caridade De amor E de fraternidade Que nós Possamos Iniciar O que Ninguém Começou Abençoa-nos Senhor Nossos Pais Mães Filhos Filhas Irmãos Irmãs Recaia Sobre Nós Vossas Bênçãos De amor Deus Onisciente E onipotente Que está em tudo E em todos Acalenta Minha alma Traz-me Os fluidos Necessários Para o restabelecimento Do meu espírito Concede-me A benção De estar Sob Vossa Presença E proteção Afasta De mim Os Maus Espíritos Aqueles Que precisam De ajuda Espiritual Tu és Meu refúgio E Minha Fortaleza Livra-me Das serpentes Do mal Nenhum Mal Me sucederá E praga Alguma Permanecerá Em meu lar Amado Jesus Cristo Abençoa-me Para que eu Tenha uma noite Tranquila E serena Em vossos braços Estarei amparado E protegido Protege-me Do terror Noturno E da seta Que assola o dia Neste momento De silêncio E contemplação Minha esperança Se renova No intuito De dias Melhores Solto Todas as Angústias Do dia Lutas E embates Dentro De mim Deixo tudo Para trás Permito-me Permito-me Ser feliz Perdoa o inimigo Domino o conflito E supero O desatino Se eu feri Alguém Ou deixei De compreender Perdoa-me Se pronunciei Palavras vãs Perdoa-me Se causei O mal Sem intenção Perdoa-me Quero sentir A paz Do espírito Como os anjos Do Senhor A alegria De viver Sob Vossa presença E misericórdia Divina Agradeço-lhes Por vossa presença Em minha vida Em meu lar E em minha família Cuida de todos Que aqui se encontram Presentes Acalenta Os nossos corações Envia os vossos Emissários Da luz Em meu lar Limpa Os maus pensamentos E as atitudes Negativas Do meu ser Relaxa o meu corpo Físico E retira O estresse E as tensões Do dia a dia Concede-me A paz E o equilíbrio Do espírito Que a insônia Ou o terror Noturno Que possam Estar me Atormentando Sejam Retirados De mim Afasta-me De todas As angústias Medos E aflições Da minha vida Em vosso nome Estarei Protegido Nesta noite Quero sentir A vossa presença E a dos seres De luz Entrego-me A vossa Bondade E caridade Confio E sinto-me Protegido Agradeço-lhe Pelas benesses Concedidas Em minha vida Pela família Pelo trabalho E pelas lutas Vencidas Enfim Pela glória divina Que os vossos Anjos Consoladores Acampem Nessa casa Amparando A todos Que precisam De ajuda Pois assim Descansarei Tranquilo Rogo Que repreenda Todo o mal Toda seta Contrária E todo Pesadelo Noturno Pois sei Que uma Faísca Do vosso amor Afasta Todo o medo Repentino Que o vosso Bálsamo De fé E esperança Seja a chave Dos nossos Conflitos Afasta de mim A ansiedade A depressão E angústia Do meu Espírito Bondade Infinita De Deus Toca Os nossos Corações Com Vossa Luz Ilumina Aqueles Que Lhe rogam Amor Que todos Os traumas Sejam Curados Todas As chagas Purificadas E Todo o mal Destruído Dá-me Uma noite Em paz E Tranquila Com os bons Espíritos Protetores Peço Vossas Bençãos Livra-me Das Tentações Dos Desastres E Das Aflições Dá-me Força Para eu Superar Os Medos E Os Vícios Olhos Para eu Ver E Corrigir Retira Da minha Vida Aqueles Que não Me Querem O Bem Ampara Os Que clamam O Vosso Nome E Que se esforçam Para o fim De conhecê-lo Rogo Força Para segui-lo E amá-lo Para que eu possa ser o exemplo na minha casa Toca o coração daqueles que nada sentem Concede-nos Vosso amor Para que em nossos lares Estabeleça-se A paz A fraternidade E a alegria Guia-nos Inspira-nos Senhor Dá-nos a coragem O Ânimo Para o Trabalho A Sabedoria Para discernir E a Compreensão Para evoluir Que nós Sejamos O Vosso Exemplo De caridade De amor E de fraternidade Que nós possamos Iniciar O que ninguém começou Abençoa-nos Senhor Nossos pais Mães Filhos Filhas Irmãos Irmãs Recaia sobre nós Vossas bênçãos De amor Deus Onisciente E onipotente Que está em tudo E em todos Acalenta Minha alma Trás-me Os fluidos Necessários Para o Restabelecimento Do meu Espírito Concede-me A bênção De estar Sob Vossa Presença E proteção Afasta De mim Os Maus Espíritos Aqueles Que precisam De ajuda Espiritual Tu és Meu Refúgio E Minha Fortaleza Livra-me Das Serpentes Do mal Nenhum Mal Me Sucederá E Praga Alguma Permanecerá Em Meu Lar Amado Jesus Cristo Abençoa-me Para que eu Tenha uma Noite Tranquila E Serena Em Vossos Braços Estarei Amparado E Protegido Protege-me Do terror Noturno E da seta Que assolo O dia Neste Neste Momento De silêncio E Contemplação Minha Esperança Se Renova No Intuito De Dias Melhores Solto Todas As Angústias Do Dia Lutas Embates Dentro De Mim Deixo Tudo Para Trás Permito Me Ser Feliz Perdoa O Inimigo Domino O Conflito E Supero O Desatino Se Eu Feri Alguém Ou Deixei De Compreender Perdoa Me Se Pronunciei Palavras Vãs Perdoa Me Se Causei O Mal Sem Intenção Perdoa Me Quero Sentir A Paz Do Espírito Como Os Anjos Do Senhor A A Alegria De Viver Sob Vossa Presença E Misericórdia Divina Agradeço-lhes Por Vossa Presença Em Minha Vida Em Meu Lar E Em Minha Família Cuida 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 Todos Que Aqui Se Encontram Presentes Acalenta Os Nossos Corações Envia Os Vossos Emissários Da Luz Em Meu Lar Limpa Os Maus Pensamentos E As Atitudes Negativas Do Meu Ser Relaxa O Meu Corpo Físico E Retira O Estresse E As Tensões Do Dia A Dia Concede-me A Paz E O Equilíbrio Do Espírito Que A Insônia Ou Terror Noturno Que Possam Estar Me Atormentando Sejam Retirados De Mim Afasta-me De Todas As Angústias Medos E Aflições Da Minha Vida Em Vosso Nome Estarei Protegido Nesta Noite Quero Sentir A Vossa Presença E A Dos Seres De Luz Entrego-me A Vossa Bondade E Caridade Confio E Sinto-me Protegido Agradeço-lhe Pelas Benesses Concedidas Em Minha Vida Pela Família Pelo Trabalho E Pelas Lutas Vencidas Enfim Pela Glória Divina Que Os Vossos Anjos Consoladores Acampem Nessa Casa Amparando A Todos Que Precisam De Ajuda Pois Assim Descansarei Tranquilo Rogo Que Repreenda Todo O Mal Toda Seta Contrária E Todo Pesadelo Noturno Pois Sei Que Uma Faísca Do Vosso Amor Afasta Todo Medo Repentino Que O Vosso Bálsamo De Fé E Esperança Seja Chave Dos Nossos Conflitos Afasta Afasta Mim A Ansiedade A Depressão E Angústia Do Meu Espírito Bondade Infinita De Deus Toca Os Nossos Corações Com Vossa Luz Ilumina Aqueles Que Lhe Rogam Amor Que Todos Os Traumas Sejam Curados Todas As Chagas Purificadas E Todo Mal Destruído Dá-me Uma Noite Em Paz E Tranquila Com Os Bons Espíritos Protetores Peço Vossas Bênçãos Livra-me Das Tentações Dos Desastres E Das Aflições Dá-me Força Para Eu Superar Os Medos E Os Vícios Olhos Para Eu Ver E Corrigir Retira Da Minha Vida Aqueles Que Não Me Querem O Bem Ampara Os Que Clamam O Vosso Nome E Que Se Esforçam Para O Fim De Conhecê-lo Rogo Força Para Segui-lo E Amá-lo Para Que Eu Possa Ser O Exemplo Na Minha Casa Toca O Coração Daqueles Que Nada Sentem Concede-nos Vosso Amor Para Que Em Nossos Lares Estabeleça-se A Paz A Fraternidade E A A Alegria Guia-nos Inspira-nos Senhor Dá-nos A Coragem O Ânimo Para O Trabalho A Sabedoria Para Discernir E A Compreensão Para Evoluir Que Nós Sejamos O Vosso Exemplo De Caridade De Amor E De Fraternidade Que Nós Possamos Iniciar O Que Ninguém Começou Abençoa-nos Senhor Nossos Pais Mães Filhos Filhas Irmãos Irmãs Recaia Sobre Nós Vossas Bênçãos De Amor Deus Onisciente E Onipotente Que Está Em Tudo E Em Todos Acalenta Minha Alma Traz-me Os Fluidos Necessários Para O Restabelecimento Do Meu Espírito Concede-me A Benção De Estar Sob Vossa Presença E Proteção Afasta De Mim Os Maus Espíritos Aqueles Que Precisam De Ajuda Espiritual Tu És Meu Refúgio E Minha Fortaleza Livra-me Das Serpentes Do Mal Nenhum Mal Me Sucederá E Praga Alguma Permanecerá Em Meu Lar Amado Jesus Jesus Cristo Abençoa-me Para Que Eu Tenha Uma Noite Tranquila E Serena Em Vossos Braços Estarei Amparado E Protegido Protege-me Do Terror Noturno E Da Seta Que Assolo Dia Neste Momento De Silêncio E Contemplação Minha Esperança Se Renova No Intuito De Dias Melhores Solto Todas As Angústias Do Dia Lutas Embates Dentro De Mim De Deixo Tudo Para Trás Permito Me Ser Feliz Perdoa o Inimigo Domino O Conflito E Supero O Desatino Se Eu Feri Alguém Ou Deixei De Compreender Perdoa-me Se Pronunciei Palavras Vãs Perdoa-me Se Causei O Mal Sem Intenção Perdoa-me Quero Sentir A Paz Do Espírito Como Os Anjos Do Senhor A Alegria De Viver Sob Vossa Presença E Misericórdia Divina Agradeço Lhes Por Vossa Presença Em Minha Vida Em Meu Lar E Em Minha Família Cuida De Todos Que Aqui Se Encontram Presentes Acalenta Os Nossos Corações Envia Os Vossos Emissários Da Luz Em Meu Lar Limpa Os Maus Pensamentos E As Atitudes Negativas Do Meu Ser Relaxa O Meu Corpo Físico E Retira O Estresse E As Tensões Do Dia A Dia Concede-me A Paz E O Equilíbrio Do Espírito Que a Insônia Ou o Terror Noturno Que Possam Estar Me Atormentando Sejam Retirados De Mim Afasta-me De Todas As Angústias Medos E Aflições Da Minha Vida Em Vosso Nome Estarei Protegido Nesta Noite Quero Sentir A Vossa Presença E A Dos Seres De Luz Entrego-me A Vossa Bondade E Caridade Confio E Sinto-me Protegido Agradeço-lhe Pelas Benesses Concedidas Em Minha Vida Pela Família Pelo Trabalho E Pelas Lutas Vencidas Enfim Pela Glória Divina Que Que os Vossos Anjos Anjos Consoladores Acampem Nessa Casa Amparando Amparando Todos Que Precisam De Ajuda Pois Assim Descansarei Tranquilo Amparando Nosso bálsamo de fé e esperança, seja a chave dos nossos conflitos. Afasta de mim a ansiedade, a depressão e a angústia do meu espírito. Irmão, bondade infinita de Deus, toca os nossos corações com vossa luz. Ilumina aqueles que lhe rogam amor. Que todos os traumas sejam curados, todas as chagas purificadas e todo o mal destruído. Dai-me uma noite em paz e tranquila, com os bons espíritos protetores. Peço vossas bênçãos. Livra-me das tentações, dos desastres e das aflições. Dai-me força, para eu superar os medos e os vícios. Olhos para eu ver e corrigir. Retira da minha vida, aqueles que não me querem o bem. Ampara os que clamam o vosso nome e que se esforçam para o fim de conhecê-lo. Rogo força, para segui-lo e amá-lo. Para que eu possa ser o exemplo na minha casa. Toca o coração daqueles que nada sentem. Concede-nos, vosso amor, para que em nossos lares estabeleça-se a paz, a fraternidade e a alegria. Guia-nos, inspira-nos, Senhor. Dai-nos a coragem, o ânimo para o trabalho, a sabedoria para discernir e a compreensão para evoluir. Que nós sejamos o vosso exemplo de caridade, de amor e de fraternidade. Que nós possamos iniciar o que ninguém começou. Recaia sobre nós, vossas bênçãos de amor. Deus, onisciente e onipotente, que está em tudo e em todos, acalenta a minha alma. Traz-me os fluidos necessários para o restabelecimento do meu espírito. Concede-me a bênção de estar sob vossa presença e proteção. Afasta de mim, os maus espíritos, aqueles que precisam de ajuda espiritual. Tu és meu refúgio e minha fortaleza. Livra-me das serpentes do mal. Nenhum mal me sucederá e praga alguma permanecerá em meu lar. Amado Jesus Cristo, abençoa-me para que eu tenha uma noite tranquila e serena. Em vossos braços, estarei amparado e protegido. Protege-me do terror noturno e da seta que assolo o dia. Neste momento de silêncio e contemplação, minha esperança se renova no intuito de dias melhores. Solto todas as angústias do dia, lutas e embates dentro de mim. Deixo tudo para trás. Permito-me ser feliz. Perdoa o inimigo. Domino o conflito. E supero o desatino. Se eu feri alguém ou deixei de compreender, perdoa-me. Se pronunciei palavras vãs, perdoa-me. Se causei um mal sem intenção, perdoa-me. Quero sentir a paz do Espírito, como os anjos do Senhor. A alegria de viver sob vossa presença e misericórdia divina. Agradeço-lhes por vossa presença em minha vida, em meu lar e em minha família. Cuida de todos, que aqui se encontram presentes. Acalenta os nossos corações. Envie os vossos emissários da luz em meu lar. Limpa os maus pensamentos e as atitudes negativas do meu ser. Relaxa o meu corpo físico. E retira o estresse e as tensões do dia-a-dia. Concede-me a paz e o equilíbrio do Espírito. Que a insônia ou o terror noturno que possam estar me atormentando, sejam retirados de mim. Afasta-me de todas as angústias, medos e aflições da minha vida. Em vosso nome estarei protegido. Nesta noite, quero sentir a vossa presença e a dos seres de luz. Entrego-me a vossa bondade e caridade. Confio e sinto-me protegido. Agradeço-lhe pelas benesses concedidas em minha vida. Pela família, pelo trabalho e pelas lutas vencidas. Enfim, pela glória divina. Que os vossos anjos consoladores acampem nessa casa, amparando a todos que precisam de ajuda. Pois assim, descansarei tranquilo. Rogo que repreenda todo o mal, toda a seta contrária e todo o pesadelo noturno. pois sei que uma faísca do vosso amor afasta todo o medo repentino. que o vosso bálsamo de fé e esperança seja a chave dos nossos conflitos. afasta de mim a ansiedade, a depressão e a angústia do meu espírito. bondade infinita de Deus toque os nossos corações com vossa luz. Ilumina aqueles que lhe rogam amor. Que todos os traumas sejam curados. Todas as chagas purificadas e todo o mal destruído. Dá-me uma noite em paz e tranquila. com os bons espíritos protetores peço vossas bênçãos. Livra-me das tentações dos desastres e das aflições. Dá-me força para eu superar os medos e os vícios. Olhos para eu ver e corrigir. Retira da minha vida aqueles que não me querem o bem. Ampara os que clamam o vosso nome e que se esforçam para o fim de conhecê-lo. Rogo força para segui-lo e amá-lo para que eu possa ser o exemplo na minha casa. toque o coração daqueles que nada sentem. Concede-nos vosso amor para que em nossos lares estabeleça-se a paz a fraternidade e a alegria. guia-nos inspira-nos Senhor dai-nos a coragem o ânimo para o trabalho a sabedoria para discernir e a compreensão para evoluir. Que nós sejamos o vosso exemplo de caridade de amor e de fraternidade. Que nós possamos iniciar o que ninguém começou abençoa-nos Senhor nossos pais mães filhos filhas irmãos e irmãs recaia sobre nós vossas bênçãos de amor Deus onisciente e onipotente que está em tudo e em todos acalenta minha alma traz-me os fluidos necessários para o restabelecimento do meu espírito concede-me a bênção de estar sob vossa presença e proteção afasta de mim os maus espíritos aqueles que precisam de ajuda espiritual Tu és meu refúgio e minha fortaleza livra-me das serpentes do mal nenhum mal me sucederá e praga alguma permanecerá em meu lar Amado Jesus Cristo abençoa-me para que eu tenha uma noite tranquila e serena em vossos braços estarei amparado e protegido protege-me do terror noturno e da seta que assolo o dia Neste momento de silêncio e contemplação minha esperança se renova no intuito de dias melhores solto todas as angústias do dia lutas e embates dentro de mim deixo tudo para trás permito-me ser feliz perdoa o inimigo domino o conflito e supero o desatino se eu feri alguém ou deixei de compreender perdoa-me se pronunciei palavras vãs perdoa-me se causei o mal sem intenção perdoa-me quero sentir a paz do espírito como os anjos do Senhor a alegria de viver sob vossa presença e misericórdia divina agradeço-lhes por vossa presença em minha vida em meu lar e em minha família cuida de todos que aqui se encontram presentes acalenta os nossos corações envia os vossos emissários da luz em meu lar limpa os maus pensamentos e as atitudes negativas do meu ser relaxo o meu corpo físico e retira o estresse e as tensões do dia a dia concede-me a paz e o equilíbrio do espírito que a insônia ou o terror noturno que possam estar me atormentando sejam retirados de mim afasta-me de todas as angústias medos e aflições da minha vida em vosso nome estarei protegido nesta noite quero sentir a vossa presença e a dos seres de luz entrego-me a vossa bondade e caridade confio e sinto-me protegido agradeço-lhe pelas benesses concedidas em minha vida pela família pelo trabalho e pelas lutas vencidas enfim pela glória divina que os vossos anjos consoladores acampem nessa casa amparando a todos que precisam de ajuda pois assim descansarei tranquilo rogo que repreenda todo o mal toda a seta contrária e todo o pesadelo noturno pois sei que uma faísca do vosso amor afasta todo o medo repentino que o vosso bálsamo de fé e esperança seja a chave dos nossos conflitos afasta de mim a ansiedade a depressão e a angústia do meu espírito bondade infinita de Deus toca os nossos corações com vossa luz ilumina aqueles que lhe rogam amor que todos os traumas sejam curados todas as chagas purificadas e todo o mal destruído dai-me uma noite em paz e tranquila com os bons espíritos protetores peço vossas bênçãos livra-me das tentações dos desastres e das aflições dai-me força para eu superar os medos e os vícios olhos para eu ver e corrigir retira da minha vida aqueles que não me querem o bem ampara os que clamam o vosso nome e que se esforçam para o fim de conhecê-lo rogo força para segui-lo e amá-lo para que eu possa ser o exemplo na minha casa toca o coração daqueles que nada sentem concede-nos vosso amor para que em nossos lares estabeleça-se a paz a fraternidade e a alegria guia-nos inspira-nos senhor dai-nos a coragem o ânimo para o trabalho a sabedoria guia para discernir e a compreensão para evoluir que nós sejamos o vosso exemplo de caridade de amor e de fraternidade que nós possamos iniciar o que ninguém começou abençoa-nos senhor nossos pais mães filhos filhas irmãos e irmãs recaia sobre nós vossas bênçãos de amor Deus onisciente e onipotente que está em tudo e em todos acalenta minha alma traz-me os fluidos necessários para o restabelecimento do meu espírito concede-me a bênção de estar sob vossa presença e proteção afasta de mim os maus espíritos aqueles que precisam de ajuda espiritual tu és meu refúgio e minha fortaleza livra-me das serpentes do mal nem um mal me sucederá e praga alguma permanecerá em meu lar amado amado Jesus Cristo que assolo o dia neste momento de silêncio e contemplação minha esperança se renova no intuito de dias melhores solto todas as angústias do dia lutas e embates dentro de mim deixo tudo para trás permito-me ser feliz perdoa o inimigo domina o conflito e supero o desatino se eu feri alguém ou deixei de compreender perdoa-me se pronunciei palavras vãs perdoa-me se causei o mal sem intenção perdoa-me quero sentir a paz do espírito como os anjos do Senhor a alegria de viver sob vossa presença e misericórdia divina agradeço-lhes por vossa presença em minha vida em meu lar e em minha família cuida de todos que aqui se encontram presentes acalenta os nossos corações envia envia os vossos emissários da luz em meu lar limpa os maus pensamentos e as atitudes negativas do meu ser relaxa o meu corpo físico e retira o estresse e as tensões do dia a dia concede-me a paz e o equilíbrio do espírito que a insônia ou o terror noturno que possam estar me atormentando sejam retirados de mim afasta-me de todas as angústias medos e aflições da minha vida em vosso nome estarei protegido nesta noite quero sentir a vossa presença e a dos seres de luz entrego-me a vossa bondade e caridade confio e sinto-me protegido agradeço-lhe pelas benesses concedidas em minha vida pela família pelo trabalho e pelas lutas vencidas enfim pela glória divina que os vossos anjos consoladores acampem nessa casa amparando a todos que precisam de ajuda pois assim descansarei tranquilo rogo rogo que repreenda todo o mal toda seta contrária e todo pesadelo noturno pois sei que uma faísca do vosso amor afasta todo o medo repentino que o vosso bálsamo de fé e esperança seja a chave dos nossos conflitos afasta de mim a ansiedade a depressão e a angústia do meu espírito bondade infinita de Deus toque os nossos corações com vossa luz ilumina aqueles que lhe rogam amor que todos os traumas sejam curados todas as chagas purificadas e todo o mal destruído dai-me uma noite em paz e tranquila com os bons espíritos protetores peço vossas bênçãos livra-me das tentações dos desastres e das aflições dai-me força para eu superar os medos e os vícios olhos para eu ver e corrigir retira da minha vida aqueles que não me querem o bem ampara os que clamam o vosso nome e que se esforçam para o fim de conhecê-lo rogo força para segui-lo e amá-lo para que eu possa ser o exemplo na minha casa toque o coração daqueles que nada sentem concede-nos vosso amor para que em nossos lares estabeleça-se a paz a fraternidade e a alegria guia-nos inspira-nos Senhor dai-nos a coragem o ânimo para o trabalho a sabedoria para discernir e a compreensão para evoluir que nós sejamos o vosso exemplo de caridade de amor e de fraternidade que nós possamos iniciar o que ninguém começou abençoa-nos Senhor nossos pais mães filhos filhas irmãos e irmãs recaia sobre nós vossas bênçãos de amor Deus onisciente e onipotente que está em tudo e em todos acalenta minha alma traz-me os fluidos necessários para o restabelecimento do meu espírito abençoa-me concede-me a bênção de estar sob vossa presença e proteção afasta de mim os maus espíritos aqueles que precisam de ajuda espiritual tu és meu refúgio e minha fortaleza livra-me das serpentes do mal nenhum mal me sucederá e praga alguma permanecerá em meu lar amado Jesus Cristo abençoa-me para que eu tenha uma noite tranquila e serena em vossos braços estarei amparado e protegido protege-me do terror noturno e da seta que assolo o dia neste momento de silêncio e contemplação minha esperança se renova no intuito de dias melhores solto todas as angústias do dia lutas e embates dentro de mim deixo tudo para trás permito-me ser feliz perdoe o inimigo domino o conflito e supero o desatino se eu feri alguém ou deixei de compreender perdoa-me se pronunciei palavras vãs perdoa-me se se causei o mal sem intenção perdoa-me quero sentir a paz do espírito como os anjos do senhor a alegria de viver sob vossa presença e misericórdia divina agradeço lhes por vossa presença em minha vida em meu lar e em minha família cuida de todos que aqui se encontram presentes acalenta os nossos corações envia os vossos emissários da luz em meu lar limpa os maus pensamentos e as atitudes negativas do meu ser relaxo meu corpo físico e retira o estresse e as tensões do dia a dia concede-me a paz e o equilíbrio do espírito que a insônia ou o terror noturno que possam estar me atormentando sejam retirados de mim afasta-me de todas as angústias medos e aflições da minha vida em vosso nome estarei protegido nesta noite quero sentir a vossa presença e a dos seres de luz entrego-me a vossa bondade e caridade confio e sinto-me protegido agradeço-lhe pelas benesses concedidas em minha vida pela família pelo trabalho e pelas lutas vencidas enfim pela glória divina que os vossos anjos consoladores acampem nessa casa amparando a todos que precisam de ajuda pois assim descansarei tranquilo rogo que repreenda todo o mal toda seta contrária e todo pesadelo noturno pois sei que uma faísca do vosso amor afasta todo medo repentino que o vosso bálsamo de fé e esperança seja chave dos nossos conflitos afasta de mim a ansiedade a depressão e angústia do meu espírito bondade infinita de Deus toca os nossos corações com vossa luz ilumina aqueles que lhe rogam amor que todos os traumas sejam curados todas as chagas purificadas e todo o mal destruído dai-me uma noite em paz e tranquila com os bons espíritos protetores peço vossas bênçãos livra-me das tentações dos desastres e das aflições dai-me força para eu superar os medos e os vícios olhos para eu ver e corrigir retira da minha vida aqueles que não me querem o bem ampara os que clamam o vosso nome e que se esforçam para o fim de conhecê-lo rogo força para segui-lo e amá-lo para que eu possa ser o exemplo na minha casa toca o coração daqueles que nada sentem concede-nos vosso amor para que em nossos lares estabeleça-se a paz a fraternidade e a alegria guia-nos inspira-nos Senhor dai-nos a coragem o ânimo para o trabalho a sabedoria para discernir e a compreensão para evoluir que nós sejamos o vosso exemplo de caridade de amor e de fraternidade que nós possamos iniciar o que ninguém começou abençoa-nos Senhor nossos pais mães filhos filhas irmãos e irmãs recaia sobre nós vossas bênçãos de amor Deus onisciente e onipotente que está em tudo e em todos acalenta minha alma traz-me os fluidos necessários para o restabelecimento do meu espírito concede-me a bênção de estar sob vossa presença e proteção afasta de mim os maus espíritos aqueles que precisam de ajuda espiritual tu és meu refúgio e minha fortaleza livra-me das serpentes do mal nenhum mal me sucederá e praga e praga alguma permanecerá em meu lar amado amado que assola o dia neste momento de silêncio e contemplação minha esperança se renova no intuito de dias melhores solto todas as angústias do dia lutas e embates dentro de mim deixo tudo para trás permito-me ser feliz perdoa o inimigo domina o conflito e supero o desatino se eu feri alguém ou deixei de compreender perdoa-me se pronunciei palavras vãs perdoa-me se causei o mal sem intenção perdoa-me quero sentir a paz do espírito como os anjos do senhor a alegria de viver sob vossa presença e misericórdia divina agradeço-lhes por vossa presença em minha vida em meu lar e em minha família cuida cuida de todos que aqui se encontram presentes acalenta os nossos corações envia os vossos emissários da luz em meu lar limpa limpa os maus pensamentos e as atitudes negativas do meu ser relaxo o meu corpo físico e retira o estresse e as tensões do dia a dia concede-me a paz e o equilíbrio do espírito que a insônia ou o terror noturno que possam estar me atormentando sejam retirados de mim afasta-me de todas as angústias medos e aflições da minha vida em vosso nome estarei protegido nesta noite quero sentir a vossa presença e a dos seres de luz entrego-me a vossa bondade e caridade de vi ... a dos arto-me a dos